O meu parceiro Cresquei gravando 30 minutos Arrasa, meu filho! A melhor vida, o Marione! Vamos fazer o aqui, a gente tem uma delirida Um, não tinha uma ideia De cima tem gol! Ota pra fora do meu rio! O bate o vasolê! Aaaaaa! Aaaaaa! Carvalha do meu rio! Choo! Choo! Alô, e não volta O nossa ganha um bim Bora dar sireno Bota kupzeiro Bota potenekano Pra todas as Nobel Choo! Choo! pneu É na onda do people Que ela moi no povo É na onda do people Que ela moi no povo Ela moi no povo NaAvora do people É na onda do people Que ela moi no povo É na onda do people Que ela moi no povo E aí Quê é a onda do minimal Quer mais um bar Quê vai lugar Só no mínimo joga uma tonira Só no Bradley Brown Joga duas... Só no mínimo Amém. Amém. Amém.